Novo pagamento e novo saque de R$ 1.509 para aposentados e para pensionistas já foi confirmado pelo governo federal e também já foi confirmado pelo INSS. Eu quero trazer para você aposentado, para você pensionista, no boletim informativo de hoje todas as atualizações e detalhes sobre essa notícia, que inclusive saiu na TV, saiu aqui no jornal TV Foco. Eu quero explicar para você que pagamento é esse, por que ele vai ser liberado e claro, para quem vai ser disponibilizado agora esse novo pagamento. A manchete diz o seguinte, R$ 1.509 no seu bolso e Lula ciente. INSS libera saque para ajudar idosos com 60 anos ou mais. Então essa informação aqui vai especialmente para você que tem 60 anos ou mais, é aposentado ou pensionista ou BPC ou recebe qualquer outro auxílio do INSS, tá? Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado, seja muito bem-vinda, minha amiga pensionista. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui na nossa live de hoje, tá? Trazendo, com certeza, uma das informações mais importantes aqui do nosso mês com um novo pagamento liberado aos beneficiários. Então nós vamos conversar sobre esse assunto aqui. É claro, quero me apresentar para você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thiago e a minha função com esse canal é deixar você aposentado sempre muito bem informado, todos os dias aqui, trazendo informações com confiança, credibilidade, sempre transparência, né? Para que você possa estar sempre por dentro de tudo o que acontece no mundo previdenciário e também por dentro dos seus direitos. Como eu falei para você, manchete de hoje aqui diretamente do site TV Foco, R$ 1.509 no seu bolso e Lula ciente. INSS libera saque para salvar idosos com 60 anos ou mais. Então aqui nós temos o presidente Lula e aqui na outra imagem uma agência da Previdência Social. Aqui embaixo diz o seguinte, já quero trazer para você também, tudo o que você precisa saber sobre a liberação do INSS com R$ 1.509 na mesa para salvar o bolso de idosos. Milhares de aposentados e pensionistas do INSS já podem comemorar mais uma grande novidade, inclusive com o presidente Lula ciente. Como assim, presidente Lula ciente? O presidente já dando o aval, então, sobre a liberação desse novo pagamento. Vamos começar aqui acompanhando todas as informações, inclusive no vídeo de hoje também eu trago uma outra informação, que é sobre a antecipação do calendário de novembro, o novo cronograma e as novas datas. Então fica até o final para não perder aí todas essas notícias super importantes, é claro, para você saber quando que você vai receber o seu pagamento previdenciário, tá? Vamos começar aqui o nosso boletim informativo de hoje, pessoal, já lendo aqui os comentários do pessoal. Quero mandar um abraço aí para a Terezinha Alves, de Mojiguassu, São Paulo. Um beijo aí para a Maria de Fortaleza, no Ceará, que está acompanhando. Temos a vovô Josefa Hermínia, que está acompanhando também aqui o nosso vídeo. Maria Eunice, Marlene de Minas Gerais, BH. Um abraço para a Jussirema, de Salvador, na Bahia. A Carmen de Tupaciguará, Minas Gerais. Um beijo aí para a Ana Maria Nogueira, que também está acompanhando o nosso boletim informativo, tá? E para a Deise Maria Freire. Muito obrigado pela presença e participação de todos vocês que estão aqui já ao vivo na nossa live, tá? Vamos começar aqui com as informações, já falando sobre esse assunto, sobre esse novo pagamento de R$ 1.509. Eu quero trazer, mais uma vez, você aposentado aqui para a minha tela, porque agora, a partir de agora, então, nós vamos começar acompanhando essas principais mudanças. Lembrando, depois falaremos sobre o calendário de novembro com um novo cronograma também, tá? Vamos lá. Com R$ 1.509 no bolso, a autarquia já liberou um saque para salvar idosos com 60 anos ou mais. E vocês ficarão sabendo de todos os detalhes neste domingo. Hoje não é domingo, né? Mas a informação foi divulgada, então, no último domingo. De acordo com informações do portal FDR, o Senado Federal aprovou uma nova lei que simplifica significativamente o processo de renovação de benefícios para pessoas com 60 anos ou mais. Então, o que aconteceu agora? O Senado Federal aprovou uma nova lei que simplifica o processo de renovação de pagamentos previdenciários. O que vai facilitar, na verdade, né? O aposentado pensionista que precisa fazer algum tipo de processo para ter a continuidade no seu pagamento, esse processo, ele vai ficar mais fácil, ele vai ficar simplificado. E você tem que saber, porque tem tudo a ver com um novo pagamento de R$ 1.500, tá? Com isso agora, esses aposentados não precisarão mais passar por avaliações periódicas para comprovar a permanência da incapacidade, desde que a condição seja considerada irreversível e também irrecuperável. Não há como negar que a simplificação do processo dessa renovação de benefícios, né? Libera tempo e recursos para que os aposentados possam se dedicar a cuidar da sua saúde e também aproveitar a vida. Assim, a lei garante que os direitos dos aposentados por invalidez sejam respeitados, evitando que eles sejam privados do benefício indevidamente. Então, essa nova lei que foi aprovada no Senado Federal, é claro, ela já ajuda muita gente aqui, muitos outros benefícios, mas ela engloba principalmente quem é aposentado por invalidez, principalmente quem é aposentado por invalidez, irreversível ou irrecuperável. Por quê? Porque esses beneficiários, eles não vão mais precisar passar por avaliações periódicas para comprovar que necessitam continuar recebendo seu pagamento previdenciário, né? Essa nova lei, ela foi criada então para simplificar o processo, para deixar mais tranquilo o beneficiário também poder aproveitar melhor, ter um pouco mais de qualidade de vida. Se for constatado que é irreversível e irrecuperável, né? Ele é aposentado por invalidez, não vai precisar ficar passando aí por essas avaliações que a grande maioria dos benefícios previdenciários temporários tem que passar, né? Para garantir o pagamento previdenciário, tá? Então, vamos lá. É importante deixar claro que a nova lei beneficia aposentados por invalidez a partir dos 60 anos que possuem doenças como Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica ou HIV ou AIDS, né? Além disso, outros aposentados com condições consideradas irreversíveis ou irrecuperáveis também poderão ter seus benefícios renovados automaticamente. Então, esses que eu citei aqui, pessoal, são alguns daqueles que já são considerados irreversíveis, tá? Mas tem outros também, outros tipos de condições que também são consideradas irreversíveis ou irrecuperáveis, né? Que dão esse direito ao beneficiário dessa nova lei de não precisar ficar passando aí por avaliação periódica. Com essa aprovação, o INSS passará a renovar automaticamente os benefícios dos aposentados que se enquadram nos critérios estabelecidos. É importante ressaltar que a lei não se aplica a todos os aposentados por invalidez, só para aqueles irrecuperáveis ou irreversíveis, tá? Então, muito importante isso aqui. Com essa aprovação, o INSS, o beneficiário não vai precisar fazer avaliação periódica. O INSS vai renovar automaticamente o benefício desse aposentado por invalidez. Então, qual que é o valor de 1.509? Entra onde esse valor de 1.509? É referente ao novo salário do ano que vem. Então, se o beneficiário já não vai precisar fazer avaliação periódica, já vai ter a renovação automática do seu benefício, significa que já a partir do ano que vem, ele começa sem precisar fazer a reavaliação periódica, já recebendo 1.509 reais, claro, se ele recebe um salário mínimo, tá? Se receber acima do mínimo, vai receber um valor até maior do que esses 1.509 reais. Tudo vai depender do salário que ele recebe hoje, do reajuste que nós teremos, então, que vai ser anunciado, inclusive, pelo governo, ainda nesse mês ou no mês que vem, oficialmente, tá? Então, muito importante essa mudança. Com certeza ela disponibiliza mais qualidade de vida para o beneficiário. e não precisa ficar toda hora indo na agência, né? Fazendo essa avaliação periódica que era necessário. Agora, vamos falar de um assunto muito importante também. Calendário de novembro antecipado. Novas datas, novos cronogramas que eu vou trazer para você agora. Mas, antes, eu tenho um recado bem importante. Se você é aposentado, se você é pensionista, ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, não perca tempo. Nós temos três grupos. Você pode entrar tanto nos três, quanto apenas em um, se você quiser, ou em dois, em quantos você quiser. Os links do grupo estão aqui na descrição. Basta você descer um pouco a tela, clica aí nos links, que você vai entrar no nosso grupo, tá? Todo dia eu mando um vídeo lá para você dentro do grupo. E também a gente faz sorteios de R$100,00 para o pessoal que está participando. Então, não perca. Entre nos grupos. Links estão aqui na descrição, tá? Para você ver as novas datas do calendário de novembro e o novo cronograma, basta você clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui agora na sua tela, que eu explico tudo para você com todos os detalhes. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!